e voltando galera que tava construindo a rota aqui ó um trem já foi mas como prometido o primeiro trem será o northbound então aproveitem lá e aproveitem E aí E aí E aí E aí Você deu água aqui para o pinheiro aqui, mãe? Acontece. Os dois não tomaram banho ainda, né? Pai, é que eu estou fazendo um vídeo... Pai, eu estou fazendo um... Estou postando um vídeo no canal. Não vai demorar tanto. Dez. Não, cinco. Não, cinco de outro. Danilo Progamer and Prodrama. Danilo Progamer and Prodrama. Depois eu escrevo. O que é que é? O que é que é o do deus? Não, tem um vídeo deus. Não, tem um vídeo deus há pouco, tem vídeo que tem vídeo. Que duram vinho. Não, mas o deus é o do deus deus. Tá bom então, eu vou fazer um... E você tem um play play? Não, aqui tem um play play. Para de jogar com o deus deus. Esse daqui é legal porque eu tenho mais mod. Eu tenho mais mod nesse jogo Nutriz Simulator eu não tenho tanto mod assim Na verdade no Nutriz Simulator eu nem tenho mod Só tenho nessa daqui Não tô perto Olha aqui ó, esse trem aqui é real Real Existe? Existe, não vou dar real, não vou dar real Cadê o outro? A outra que eu vou tirar aqui Provavelmente no meio do caminho desse encontro Ah, já embarcou, esse daqui já tem pessoa Um тебя Amor Mãe 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.